Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nos últimos anos, o tema da diversidade e inclusão tem ganhado grande destaque na agenda das empresas. Mas como todo tema novo, o que se observa na prática é que são poucas as empresas que têm conseguido gerar resultados de uma forma rápida e profunda. Uma das empresas que mais tem se destacado nisso é a Magalu, que nos últimos anos implementou uma série de iniciativas altamente efetivas e, por que não, pioneiras, emblemáticas no país. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos receber a Patrícia Pugas, diretora executiva de Gestão de Pessoas da Magazine Luiza, para nos contar como o tema surgiu na empresa, quais os principais programas de diversidade e inclusão em andamento, principais resultados alcançados até agora e como ser efetivo nos programas afirmativos de seleção. A CIDADE NO BRASIL Esse programa chega até você com oferecimento da Forseus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19h, no canal do YouTube da Forseus Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem já acompanha o programa há mais tempo e tem uma história legal de como a gestão de pessoas impactou positivamente seu dia a dia, como a RH e sua empresa, conta para nós enviando um e-mail para conteúdos arroba forseus.com.br que o nosso time de conteúdo está preparando uma surpresa para comemorar nossos 100 episódios do programa que estão já por acontecer. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, olá a todos, Rodrigo, que prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar de assuntos que a gente gosta tanto, e falar de gestão de pessoas, para mim, é a minha vida, e sobre diversidade e inclusão, então, é gostoso demais. Eu tenho certeza que a gente vai bater um super papo e vai ser muito bom. Não tenho dúvida também, Patrícia. Vocês são uma referência hoje no país nisso, né? Então, é um prazer enorme estar falando com você e com a Magalu sobre esse tema tão importante para todos nós, como empresa e como indivíduo também, né? Patrícia, apesar de muitas empresas já terem programas de diversidade e inclusão, como eu falei ali na abertura, poucas adotam essa abordagem tão resolutiva como a de vocês. Conta um pouco de onde surgiu essa vontade ou necessidade de lidar com o assunto e de onde surgiu essa contundência em relação à questão. Ah, muito bom. Olha, Rodrigo, eu acho que isso está muito relacionado com a nossa cultura, tá? Aliás, isso é uma coisa muito importante, não só em relação aos programas de diversidade e inclusão, mas especialmente em relação a isso, é que tem que ter ambiência cultural, tem que ter alinhamento cultural. E aqui, tudo que a gente faz no Magalu, ele tem um alinhamento muito forte com a nossa cultura. Esse é muito do nosso jeito. Nós aqui procuramos sempre soluções mais simples possíveis que a gente consiga implementar mais rapidamente possível, né? Nós acreditamos que muitas vezes fazer um super plano maravilhoso, mas demorar muito para colocar em prática, quando você vai colocar, já não serve mais de nada, né? Ou já passou o tempo de fazê-lo. Então, normalmente, a gente, quando tem um problema, que a gente se depara com um problema, e aí, como eu digo, é uma questão cultural, a gente entende assim, o que é que a gente pode fazer de forma mais rápida, simples e efetiva para conseguir chegar e dar um passo. Em nenhum momento a intenção é ter balas de prata, nem decisões únicas, que resolvam um problema como um todo e repentinamente, mas que pelo menos te tire daquele lugar, te louva, né? Te faça andar em direção a uma solução que muitas vezes só vai acontecer mesmo de uma forma mais definitiva lá na frente, mas é o caminho que você começa a trilhar. E assim foi nessa questão que a gente tinha internamente, que era uma busca muito grande por ter maior diversidade racial na nossa liderança. Nós sempre tivemos esse sentimento e sempre buscamos construir coisas que nos trouxesse para isso, mas sempre tivemos uma dificuldade. Ao final dos programas, e a gente fazia programas-treinis, nós não chegávamos nos resultados que a gente queria, não chegávamos no resultado que era esperado. E diante desse processo, nós estávamos nos questionando o que a gente podia fazer diferente. E muito pouco tempo antes de a gente lançar o nosso programa, nós fizemos uma pesquisa, não foi um censo, nós chegamos a fazer um censo depois, mas não foi um censo naquele momento. Nós terminamos nos deparando com um número que só, na verdade, materializou aquilo que a gente já via. Nós já víamos, mas os números, eles são contundentes, né? Quando você vê assim, um número cru, eles são contundentes. E ele dizia que nós tínhamos mais de 50 pessoas, mais de 50% do nosso quadro que se autodeclarava preto ou pardo, mas apenas 16% que estava no nível de liderança. E aí aquilo, ele falou, bom, não é isso, nós não somos assim, nós não acreditamos que o mundo é assim, não é essa sociedade na qual a gente vive e nem é essa, nem é essa base de clientes para a qual eu sirvo. Então, nós precisamos refletir isso aqui internamente. E foi aí que nós estávamos exatamente nesse momento também discutindo o nosso programa trainee e veio a ideia de, bom, e por que não, então, fazer um programa trainee exclusivo para candidatos negros, já que todos nós sabemos que o programa trainee é o caminho mais rápido para uma carreira de liderança, não só pelo nível de pessoas que a gente busca do ponto de vista de formação, de capacidade, de perfil, muito mais de perfil, mas também pela toda carga de formação que essas pessoas recebem no tempo em que passam como trainee. E foi aí que surgiu a ideia e como tudo aqui é tudo muito rápido, nós dissemos, vamos, vamos. e surgiu a ideia e nós colocamos em prática. E aí, naquele momento, lógico que com todo o cuidado, com um aprofundamento inclusive legal, buscando boas parcerias, mas naquele momento acreditando que sim, aquilo poderia ser um caminho de solução para a nossa dor e o único interesse era resolver um problema nosso, que era aumentar a representatividade racial na nossa liderança. E terminou tomando toda aquela dimensão que você já conhece, não é? Maravilha, maravilha. Inclusive, em seguida, mais para a metade e para o final do programa, a gente vai, vou te perguntar sobre como que foi lidar com todos esses desdobramentos, positivos e negativos, digo negativos no sentido de repercussões difíceis de lidar, de polêmicas e, enfim, questionamentos excessivos, etc. Patrícia, agora, indo para entender um pouco da grade geral de programas e resultados que vocês têm até o momento, eu queria te pedir para contar quais são os principais programas em curso hoje para sustentar essa estratégia mais ampla de diversidade e inclusão, você mencionou do programa de trainee, que é super conhecido, além dele, quais outras iniciativas estão em curso para dar sustentação para a estratégia como um todo? Muito bom. Na verdade, nós temos, o Magalu, eu costumo dizer sempre que o Magalu é uma empresa naturalmente inclusiva e toda vez que eu falo isso, eu acho que as pessoas ficam até meio desconfortáveis porque são duas palavras que não andam juntas normalmente, naturalmente inclusiva, normalmente não é isso, mas, de fato, nós somos, como eu tinha comentado anteriormente, pela questão de cultura, eu acho que a nossa história traz muito isso, nós somos uma empresa fundada por uma mulher do interior de São Paulo, projetada por outra mulher, então, assim, já é uma coisa mais disruptiva, não é o clássico das histórias, então, isso, de alguma forma, sempre nos deixou, já trouxe para a gente um traço diferente, e até por isso, nós sempre tivemos uma série de atenções e olhares especiais para algumas minorias, a mulher, sem dúvida, a questão de programas relacionados à mulher, que a gente sempre teve, é uma bandeira, é uma bandeira nossa, é uma bandeira da Luísa, né, e, muito mais recentemente, nós nos fortalecemos também muito nas ações raciais, exatamente por esse desconforto que nós tínhamos de não ter representatividade adequada. Mas a gente procura permear, do ponto de vista de diversidade e inclusão, em todas as suas frentes, né, nós temos já há muito tempo, por exemplo, um programa de PCDs também já muito estabelecido, né, inclusive, né, com PCDs intelectuais, a gente também trabalha com isso, então, assim, a gente sempre estava olhando para outras frentes que pudessem, que a gente pudesse estabelecer. Então, dentro desse bojo todo, né, como eu disse, não são, às vezes as pessoas pensam que são ações soltas, e não são, elas precisam ser organizadas, ordenadas e coordenadas, inclusive, para que elas venham se reforçando, né, isso é uma coisa que você constrói, não é uma coisa que você acorda de uma hora para outra e resolve fazer, então, você vai construindo. E para reforçar essa cultura que já foi construída particularmente aqui no Magalu, né, inclusive com toda a estruturação de grupos de afinidades e coisas desse tipo que nós já temos dentro da organização, nós temos alguns programas hoje em curso. Eu comentei do programa Treino e para Negros, que nós já estamos na segunda edição, né, nós temos programas voltados para a mulher, muito fortemente, programas voltados para a mulher, então, nós temos o Luisa Code, que é um programa de formação para mulheres na área de tecnologia, é outra questão, a área de tecnologia é uma área muito fortemente masculina, e aqui a gente diz, se a mulher está em todo lugar, tem que estar na área de tecnologia também, né, então, vamos fazer esse reforço. Então, nós fizemos, já estamos na terceira edição, já formamos quase 400 mulheres, então, assim, é um programa de bolsas, a gente concede bolsas para mulheres, formamos essas mulheres e elas passam depois por um processo seletivo e eventualmente vêm trabalhar com a gente, não necessariamente, mas também tem a oportunidade de vir trabalhar com a gente. Nós, inclusive, nas últimas duas edições, a gente reservou parte dessas vagas de mulheres para mulheres negras, também para fazer o trabalho de diversidade racial casado. Nós temos um programa muito, que eu gosto muito também, também voltado na área de tecnologia, a gente sabe a demanda que a gente está tendo por mão de obra de tecnologia e como isso está virando um roubamonte, praticamente, né, as empresas vão lá uma tira da outra e tal, então, a gente também está andando por outros caminhos e procurando, inclusive, contribuir aí na formação, até para oportunizar carreira aí para outras pessoas e foi um programa que recentemente a gente fez a primeira edição, concluímos a primeira edição, que é o Desenvolve 40 Mais, que é um programa também para pessoas acima de 40 anos na tecnologia, então, também, do mesmo jeito, concedemos bolsas e formamos, né, pessoas para a tecnologia, essas pessoas concluíram o curso, nós estamos agora no processo de entrevistas para fazer a contratação de parte dessas pessoas que concluíram esse curso conosco, nós temos um outro programa que é o 50 Mais de atendimento, de teleatendimento, então, o nosso teleatendimento que fica em Franca, nós fizemos um programa e saímos com vagas para pessoas acima de 50 anos, também para promover essa diversidade etária dentro da organização, né, a gente entende que isso é que faz a diferença, é o muito novo com o mais velho, né, é o branco com o negro, é a mulher com o homem, com o trans, então, é essa coisa que a gente acha que dá um caldo diferente aqui no Magalu, né, que a gente consegue fazer isso de uma forma diferente, então, assim, nós temos outros programas, a gente fez também agora em curso com um programa de formação de mulheres para dirigir caminhões, também queremos ter, eu costumo dizer que se a mulher pode estar em qualquer lugar, ela também pode estar conduzindo o caminhão, e nós também estamos fazendo formação para essas mulheres, então, assim, a gente está sempre procurando fazer programas diferentes, mas reforçando os nossos pilares, os nossos direcionamentos, e, assim, aquelas prioridades que foram definidas dentro da organização do ponto de vista de ações de diversidade e inclusão. Maravilha. Antes da gente falar da estratégia de afirmativa de seleção, ou seja, como que vocês efetivamente conseguem garantir os resultados de diversidade e inclusão na parte de avaliação e escolha, eu queria que você contasse um pouquinho de como que funciona cada um desses programas. Porque, Daniel, pequeno parênteses aqui na nossa dinâmica, porque eu verdadeiramente vejo, e vários profissionais de RH veem da mesma forma, vocês da Magalu como uma das grandes referências do país nisso. Então, acho muito produtivo ouvir de vocês um pouco desses métodos e processos ou de estrutura geral de cada um dos programas, para a gente ter um pouco melhor, uma clareza maior sobre os desenhos de execução que vocês têm. Agora, há pouco, você falou algo que me chamou muito a atenção, que é sobre essa questão do pragmatismo e contundência que vocês têm, e é uma característica muito própria de vocês, porque o que mais se vê são programas de diversidade e inclusão que têm uma curva de aproximação ao objetivo final muito lenta. Então, por exemplo, um programa de trainee que vai ter 10%, 20% de negros, se você tem um target de equidade de 50% do teu contingente de negros, essa curva de 20%, ela vai manter a tua média abaixo, porque você está jogando 20% numa média que está em 15%. Portanto, chama muito a atenção essas boas práticas que vocês criaram de realmente enfrentar os temas e tirar resultados rápidos dos temas. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre como é a condução de vocês em cada um desses seis pilares de diversidade e inclusão. Está ótimo. Assim, na verdade, eu acho que a gente, eu preciso fazer aqui uma ressalva que talvez seja um dos nossos grandes motivadores em qualquer uma das nossas ações. A gente acredita muito na democratização de acessos. Aliás, esse é o propósito do Magalu, levar acesso de muitos o que é privilégio de poucos e a gente fala através de um ecossistema, a gente falava antes de uma plataforma digital com pontos físicos, calor humano, já estamos falando de ecossistema, mas o fato é que é levar acesso de muitos o que é privilégio de poucos. Sempre foi isso desde o nascimento da empresa há mais de 60 anos atrás e que eu costumo resumir dizendo que significa democratizar acessos. E a gente sempre teve uma consciência muito forte e aí vem muito também da própria Luísa e da própria da alma da empresa. A nossa empresa tem alma e ela tem muito essa alma dessa função social. A gente acredita também que a empresa tem uma função social muito forte. E por isso mesmo muitos dos nossos programas são motivados por ações de formação. Então, muitas vezes para atingir o nosso objetivo a gente entende que não só a gente vai fazer um caminho objetivo, um caminho direto, direcionado, mas que também a gente vai dar uma contribuição adicional. Então, assim, por exemplo, o Luísa Code, eu vou falar separadamente, mas só como traço geral, o Luísa Code, o Desenvolvo 40+, e o da formação de mulheres caminhoneiras, por exemplo, são todos programas nos quais a gente recruta pessoas, independente de ser para o Magalu, de trabalharem no Magalu ou não, não é essa a questão. Nós oferecemos isso como formação para só depois, então, eventualmente, essa pessoa vir trabalhar conosco. Então, por quê? Porque a gente entende que a gente está formando mais do que para a gente, a gente está formando para uma sociedade. Então, esse é um traço, é um traço muito característico nosso e a gente casa essas duas questões. Nós sabemos, inclusive, que normalmente quando a gente fala de diversidade, a gente fala de minoria. Quando a gente fala de minoria, a gente fala muitas vezes de vulnerabilidade. Nem sempre, mas muitas vezes a gente fala de vulnerabilidade. Então, também, quando você fala de diversidade e inclusão, é importante que você tenha este olhar. Então, o Luisa Code, por exemplo, o Luisa Code é um programa onde nós concedemos, fazemos um programa seletivo para concessão de bolsas. Então, a gente abre inscrições, neste último Luisa Code, por exemplo, eu tive quase 8 mil inscritos, mais de 7 mil inscritas. São 50 bolsas. Mas eu tive mais de 7 mil inscritas. É um processo seletivo duro, inclusive. nós abrimos, essas pessoas se inscrevem, façam para o processo seletivo, uma vez selecionadas, elas recebem uma formação, aí varia, porque varia, no caso de tecnologia, a linguagem, o tempo, mas ele passa para uma formação, 3, 4, 5, 6 meses, a depender do que seja, normalmente, em torno de 3, 4 meses, recebem uma formação, numa linguagem, agora mesmo, esse último programa, a gente vai estar fazendo a formação em Node. Então, formam numa linguagem, essas mulheres vão fazer o curso e, na finalização, aí sim, a gente faz uma entrevista, inclusive com base no desempenho do curso, com base no perfil comportamental, de alinhamento com cultura, valores, de fit cultural mesmo com a organização, e aí, com base nas vagas que a gente tem aberta e a gente faz essas contratações. O Desenvolve 40+, foi da mesma forma, nós também fizemos um processo, abrimos para inscrições, as pessoas se inscreveram, houve uma seleção, procedemos essas bolsas, ministramos o curso, concluímos o curso, estamos agora na fase de eventual efetivação de algumas dessas pessoas. E a parte de mulheres caminhoneiras também, a gente está, na verdade, a gente ainda está em fase de piloto, porque é outra característica do Magalu, quando a gente quer fazer alguma coisa rápido, faz pequeno, pilota, se funcionar, ótimo, escala, se não funcionar, tudo bem, a gente redireciona, pivota e vai embora, vai fazer outra coisa, mas assim, a gente também não perde tanto tempo para deixar tudo tão perfeito, antes de sair, lógico, que a gente faz tudo sempre com muito cuidado, mas eventualmente a gente redireciona, melhora, faz pequenininho e descobre quais são as melhorias que a gente pode implementar. Então, essa parte de mulheres caminhoneiras, por exemplo, a gente está no piloto, mas também é do mesmo jeito, a gente seleciona mulheres, dá a formação, para que elas tenham possibilidade de ter novas perspectivas. na parte do atendimento do Luísa Resolve, aí, assim, a grande questão é, de fato, trazer um público diferente, então, o requisito da idade e é um processo seletivo normal, para que as pessoas atendam aqueles requisitos, mas sensibilizados pela, aliás, direcionados, mais do que sensibilizados, porque a sensibilidade vem depois do direcionamento, você direciona e você sensibiliza a pessoa, mas direcionados pela questão de ser pessoas acima de 50 anos, porque a gente sabe que é limitador, a gente sabe que quando a pessoa, essa pessoa, muitas vezes, concorre com uma de 20, de 25, de 30, e às vezes é viés inconsciente, a gente sabe disso, então, o direcionamento de ter pessoas acima dos 50 anos e tem histórias incríveis, histórias, muito legais dessas pessoas que já estão conosco, já estão trabalhando conosco e a gente também já está pensando numa nova edição, porque é algo que a gente vê que funciona muito bem. E no caso do Trainee para Negros, também é um programa Trainee clássico, não teve nenhuma grande especialidade, mas com um olhar diferente. E aí sim, quando a gente resolveu fazer o programa Trainee, e é essa sensibilidade que eu acho que em qualquer programa de diversidade e inclusão você tem que ter, você tem que olhar com o olhar daquela minoria que você pretende atingir, e é por isso que parcerias com pessoas que têm lugar de fala, que conhecem da estrutura na qual você, na qual aquele público está inserido, é importante. Então, no caso do nosso programa de Trainee, por exemplo, ele é um programa clássico, mas ele tem sutilezas, por exemplo, nós não fazemos nenhuma exigência do idioma, do inglês, porque a gente sabe que muitas vezes é um público que tem menos acesso a uma formação de inglês fluente, apesar de uma imensa capacidade, mas às vezes teve menos acesso. Nós ampliamos o período de formação, porque nós sabemos também que muitas vezes essas pessoas tiveram mais dificuldades para conseguir novas oportunidades, e que às vezes não vão mais poder participar de um programa Trainee, porque passaram os dois anos de formato, e só agora ela vai conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, nós tivemos pequenos ajustes nos programas, mas sempre voltados para a adequação do programa à minoria a qual ele se destina. Muito bacana. Agora, uma pergunta que algumas pessoas que estão em processo de construção de programas de diversidade devem estar se fazendo é, principalmente aquelas que estão mais early stage, mais no começo do processo de desenho, é quantas vagas é necessário abrir e treinar num programa, por exemplo, de preparação de codificadores para conseguir fechar 50 vagas internamente. Qual que é a equação? Idem também na questão do programa de programadores com mais de 40 anos. qual que é a proporção de pessoas que vocês formam nos programas para vagas que vocês fecham? Olha, isso depende, depende muito, né? Porque depende, às vezes, da turma, da quantidade de vagas, como eu disse, a gente forma, nunca essa tecnologia tem vaga sempre, né? Aliás, eu acho que qualquer lugar tem sempre vaga em tecnologia, mas também, muitas vezes, depende também da nossa nível de oferta de vagas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse antes, a nossa, o nosso grande intenção, embora seja atender uma dor interna e uma necessidade interna, é também fazer, exercer nosso papel social e fazer uma formação que fique para as pessoas. E tem uma outra coisa que eu ia comentar e não comentei antes, e acho que aqui também é bem oportuno, a gente também tem uma coisa curiosa, boa parte desses programas, nós abrimos também para o nosso público interno. Então, os nossos colaboradores também podem ter acesso. Então, por exemplo, eu tenho muitas pessoas espalhadas pelo Brasil em todos, em diversos, em diversos ramos do negócio, né? Então, eu tenho umas pessoas de loja, de logística, de atendimento e tal, e que muitas vezes querem fazer uma migração de carreira e não tiveram oportunidade. Se inscrevem num programa tipo Luiz Acordo, se for aprovado, participa da formação, inclusive, eu tenho pessoas neste programa, algumas pessoas, eu não me lembro exatamente quantos desses 50, que são colaboradores internos, né? Então, assim, já eram colaboradores, já são magaluz, né? Inclusive, vendedor de loja, dos diversos ramos, né? De empresas parceiras, eu tenho de diversos ramos e que passaram e que vão ser qualificados nesse programa. Então, nesse caso, quem já está em casa, já está em casa, a gente vai apenas fazer o eventual deslocamento para a área de tecnologia. Mas, normalmente, isso é muito variado. Particularmente, em relação ao Luiz Acordo, que a gente formou aí cerca de pouco mais de 300 mulheres, quase 400, na verdade, a gente formou, dessas quase 400, nós já contratamos mais de 50, próximo de 60. Então, mais ou menos, né? É essa proporção em relação ao Luiz Acordo. Em relação ao Desmovo 40+, nós terminamos de fazer a formação, então, ainda estamos num processo de fechamento, não tenho esses dados, mas a gente acredita, assim, que coisa de 25%, a gente está sempre, 25, 30%, a gente está sempre aproveitando internamente, mas, independente disso, como eu disse, o programa também tem outros objetivos. Então, o objetivo de formar também para o mercado nos deixa também bastante felizes. Isso é bastante importante, principalmente na área de tecnologia, que é uma área que, muitas vezes, as pessoas não têm nem a ideia de mudar para essa área, né? Apesar dos salários super altos e oportunidades enormes na carreira, principalmente nas classes mais baixas, né? Não, tem um certo desconhecimento em relação a essa oportunidade que existe no mundo de TI, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem de gerar contingente para dentro e também para fora da empresa, ele também tem um papel de levar essa... ao conhecimento de mais pessoas, né? Propagar essa oportunidade que existe no mundo da programação, né? E até... o que, em última instância, até significa num papel como... para o país, né? Porque você tem uma importância primordial para o desenvolvimento da nossa economia brasileira, como... diretamente relacionado a formar programadores, a você ter capacidade criativa e de desenvolvimento de TI, né? É, com certeza. E, além disso, eu acho que tem uma outra questão, você tem toda razão, tem gente que não tem nem ideia, né? De que existem essas carreiras, de que também podem, né? Que têm essas possibilidades. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é uma missão muito grande nossa, das empresas como um todo, e aí falo muito para a RH, porque eu acho que é algo, inclusive, muito gostoso de abraçar, que é você fazer com que as pessoas entendam que elas podem, que elas têm possibilidades, né? Isso é algo que a gente trabalha muito aqui no Magalu, a gente trabalha muito na questão do protagonismo, de que você é dono da sua carreira, você tem que olhar os caminhos e você tem que acreditar, você pode acreditar que você pode. Inclusive, todas as nossas comunicações, nós procuramos sempre trazer pessoas que são referências naquela área e que de alguma forma também vieram, ou de algum programa dessa natureza, ou de alguma história mais sensível, exatamente para mostrar, né? Eu acho que quando você, eu sou mulher, então quando eu vejo uma mulher ocupando determinadas posições, aquilo me inspira e aquilo me mostra que é possível, né? Eu não preciso ser um homem branco, hétero, eu não preciso ser exatamente isso, né? Eu posso, eu posso também. Então, acho que isso é um papel muito grande, que é o papel de a gente também, e a gente faz muito isso internamente e a gente procura fazer isso na nossa comunicação. Aliás, no nosso programa de treinir para negros, foi algo que eu ouvi muito fortemente nas minhas entrevistas, nos depoimentos, nas declarações, não só dos aprovados, mas de muitos que participaram de todo o processo, né? Que era, olha, eu não achei que eu podia, porque eu, inclusive, tentei alguns e não achei que eu podia, e hoje eu sei que eu posso, e alguns até me disseram, e eu sabia que, e eu acreditei que eu podia, porque eu vi na foto do treinir do ano passado, negros, né? Então, eu sabia que eu podia. Então, eu acho que essa referência também é uma referência muito importante, que às vezes a gente não considera tanto, mas de você mostrar, é possível, né? Tem espaço. Então, acho que essa autoconfiança que você termina transmitindo, né? Para as pessoas é algo poderoso. Genial, Patrícia. Você sabe que eu estudo muito biografia de atleta, assim, eu tenho um hobby que é estudar biografia, né? Então, eu já li, sei lá, um par de livros de todos os ramos da sociedade e de pessoas que se destacaram em áreas diferentes. E sempre que eu leio biografia de atleta, número um do imundo, assim, eu vejo muito a pessoa falando que o sonho dela de infância era ser o número um, o melhor de todos os tempos naquilo, né? E isso remete muito ao que você falou da autoestima, da autoconfiança, porque é muito difícil, né? Quando você vem de uma situação de escassez, você ter esse teto tão alto, né? E a pessoa, muitas vezes, não desenvolve isso sozinha, ela precisa de alguém de fora expandir o teto, né? Dela. Fala, olha, você consegue, é possível, né? Então, é genial o teu ponto, porque, muitas vezes, a gente, como executivo, a gente acaba sendo excessivamente pragmático na abordagem, no sentido de dar estrutura e trabalhar o hard skill e daí o soft skill, O autoestima, né? A determinação, o sonho, a gente deixa em segundo plano. E, então, acho que é uma reflexão bem importante que você trouxe aqui sobre a importância de todo um programa de diversidade e inclusão incluir o soft, né? Incluir o sonho, incluir a possibilidade, a referência, né? Que você trouxe, né? É muito relevante isso, né? Patrícia, avançando aqui na nossa problemática, né? Eu queria te pedir para dar um overview sobre os principais resultados que vocês já conseguiram gerar em cada um dos programas. Eu acho que, acho que o principal resultado de todos os nossos programas é a consolidação da cultura de diversidade e inclusão dentro da organização. Como eu disse, eu acho que é uma questão que, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com um número específico ou um resultado X e que, na verdade, isso muitas vezes, eu trouxe, muitas vezes, as pessoas falam, mas todo esse movimento para trazer 10 trenis. Eu não trouxe só 10 trenis. Eu trouxe 10 trenis e toda uma consciência, uma potencialidade, uma abertura, um reforço do ambiente para dentro da organização em relação ao assunto da diversidade racial. Particularmente, nesse caso, embora nunca tenha sido a nossa intenção, foi além da organização, né? Foi muito além da organização. mas acho que todos esses programas, né? Quando você faz um Desenvolve 40+, e recebe depoimentos maravilhosos, eu terminei de formar essa turma e é assim, é emocionante você ver as pessoas dizendo, puxa, eu não achei que eu podia e eu posso, né? Eu posso. quando a gente faz um Luísa Code, eu vi um depoimentozinho recentemente nas redes sociais de uma, um relato de uma das aprovadas dizendo, eu fui, eu estou amamentando, meu filho é recém-nascido e na hora da minha entrevista meu filho chorou e eu não tive jeito, eu tive que levantar, pegar ele, botar no colo e achei que eu, achei que minha chance tinha ido por água abaixo e eu fui aprovada, né? Então eu acho que é isso, são coisas assim que reforçam muito a questão de cultura da diversidade e inclusão e talvez esse seja o maior valor de todo e qualquer programa de diversidade e inclusão que você coloque dentro da organização. Mas particularmente num conjunto como um todo, o que a gente tem feito muito fortemente é aumentado vigorosamente a participação de candidatos, inclusive internos, a programas internos, candidatos negros nos nossos processos de liderança, então nós já estamos assim, nos nossos processos internos a gente já tem índices de 50, 55, 57% de negros passando nos nossos processos de liderança e a gente tem um hábito muito forte de começar por dentro de casa, né? Primeiro a gente, a gente faz, todo o próprio momento a gente faz primeiro internamente para só depois abrir internamente. Então assim, eu já tenho resultados concretos. Em relação à participação feminina, sempre foi algo muito forte dentro da organização, mas por exemplo, para a área de tecnologia a gente também tem aumentado bastante o número de mulheres dentro da área de tecnologia que era um dos nossos focos, e em relação à questão da diversidade etária, também nós sempre fomos uma empresa, como eu disse, a gente sempre foi uma empresa bem misturada nesse sentido, mas eu acho que a mensagem que a gente passa do quanto a gente valoriza isso é muito interessante. E isso tem um outro efeito, que a gente fala que a gente reforça internamente a cultura e é fato, mas também do ponto de vista externo, as pessoas entendem que elas são bem-vindas aqui e que elas podem participar de qualquer outro processo e não só daquele. Então, a quantidade de candidatos negros que eu passei a ter nos meus programas seletivos, outros, depois do programa trainee, aumentou. Por quê? Porque as pessoas entenderam de que mais do que bem-vindos ou aceitos, eles são desejados. Então, isso também é uma coisa importante. Eu acho que são essas sinalizações, são esses os resultados práticos, objetivos, que esses programas trazem. E que muitas vezes a gente fica muito mais preocupado, e eu vejo, às vezes, algumas organizações de quantos candidatos ou de quantos, e que eu acho que a extensão vai muito além disso. Fantástico, essa espiral positiva que vai começando com um propósito, com um objetivo, de, claro, tem o objetivo interno e externo, mas que começa com uma correção numérica de participação daquele grupo dentro da empresa, e que termina com esse reflexo abrangente até de esperança, de mundo melhor, de perspectiva, de possibilidade. Acho que, de fato, essa é a beleza dos programas de diversidade e inclusão, porque, no final do dia, eles geram uma espiral positiva que, muitas vezes, a gente nem vê. O quão profunda e impactante ela é para o ecossistema como um todo, não só para a empresa, mas mesmo para aquela pessoa que não foi aprovada no processo, como você falou agora há pouco. Patrícia, agora, entrando em como estruturar programas afirmativos na prática, quais as dificuldades em comum que vocês enfrentaram para implantar esses programas de uma forma geral? Olha, eu acho que a primeira coisa é, de fato, se quebrar resistências internas, que normalmente tem, até por conta daquelas coisas, eu até brinquei a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, e para quê? Não vai mudar, não dá, não vai funcionar, então, eu acho que, e talvez essa seja um diferencial forte da nossa cultura, a gente não acredita muito nisso, a gente sempre acha que dá para mudar, que dá para fazer diferente, mas, assim, eu acho que a primeira coisa é quebrar resistências internas. E aí, a forma de você quebrar resistências internas é você trazendo, dando repertório ao seu público, né, e isso, eu vou falar muito sobre isso, por quê? Porque também não adianta você fazer programas incríveis e trazer pessoas incríveis e elas não terem ambiente e não ficam, elas não ficam. Se você não estiver preparado para receber essas pessoas, essas minorias, elas vão entrar e vão sair, porque elas não vão ter conforto, não vão ter ambiente, não vão ter espaço, realmente. Então, uma coisa que a gente, que eu acho que é muito importante sempre é a gente fazer um trabalho que a gente chama aqui de aumento do nível de consciência. Primeira coisa, a gente precisa elevar o nível de consciência da organização em relação à diversidade. Então, acho que trabalhos como toda a questão dos grupos de afinidade, toda a questão de você trazer esse assunto, esses assuntos para a discussão, colocar em pautas relevantes, trabalhar muito fortemente a liderança. Isso é fundamental para que você tenha, de fato, uma ambiência, isso é fundamental, inclusive, antes de você iniciar programas. Lógico que o ideal é que você fizesse isso e depois fizesse os seus programas. A gente sabe que tem gente muito descolada e que vai ter que meio que embolar, mas não pode deixar de fazer, porque senão vai ser um trabalho meio perdido, porque de fato, como eu estou dizendo, não adianta você trazer e as pessoas não ficarem. Além disso, eu acho que precisa-se ter também uma intenção muito forte às vezes de questionar. Eu lembro muito claramente que quando a gente resolveu fazer a questão do programa Treino para Negros, tinha uma discussão muito forte sobre a legalidade disso, e foi uma discussão absurda sobre esse assunto. Então, assim, nós estávamos tranquilos. Confesso que a gente foi até se aprofundar muito mais depois, porque deu aquela polêmica toda e nós não esperávamos por aquele tamanho de polêmica. Mas, nós provocamos internamente, nós fomos saber por quê? Pode? Não pode? Por que pode? Como pode? E aí, vem uma coisa relevante, é você trazer bons parceiros. Outra forma, outra coisa muito importante é você ter bons parceiros, pessoas que entendam do assunto, que tenham lugar de fala e que consigam lhe ajudar a construir o melhor caminho para chegar lá. E aí, depende, depende do que público você está falando, de que direcionamento você vai dar e que tipo de apoio você precisa. Mas eu acho que ter bons parceiros é também muito relevante. a outra questão é assim, é você ter um nível de patrocínio muito forte no sentido da alta liderança e aí eu tenho que falar começando de cima mesmo, é da primeira liderança da organização para baixo, precisa ter patrocínio, porque tudo que você precisa mudar gera resistência, gera movimento, é natural. e se você tem fragilidade, se tem um nível de fragilidade no reforço, no alinhamento, não vai funcionar bem. Então, precisa ter esse patrocínio muito forte. Isso é algo que sempre nos ajudou muito aqui. O meu CEO sempre foi muito envolvido nessas questões, sempre gerou, em função desse envolvimento dele, um alinhamento muito forte da alta liderança e a gente conseguiu permear para baixo. E depois é assim, construir programas sustentáveis, programas atrativos, sustentáveis, conectados com a sua realidade para não ficar uma coisa solta ou simplesmente para cumprir ou simplesmente para ver ou ser visto. Então, assim, acho que é algo que precisa ser devidamente construído e aí é uma responsabilidade muito grande da área de RH, porque a gente tem que tomar isso para a gente. Aliás, em relação à diversidade e inclusão, eu acho que o papel de gestão de pessoas é um papel muito, muito importante, porque, de alguma forma, todas as alavancas passam por dentro da nossa área. Quando você fala do ponto de vista de cultura, cultura normalmente está dentro da organização. então, que direcionamento está dentro da área de RH? Então, que direcionamento você quer dar? Quando você fala de capacitação, porque muitas vezes é conhecimento mesmo, não é só sensibilização, é conhecimento. De novo, vou falar do programa Treino e Parabéns, que a gente fez um trabalho muito forte. Antes de a gente lançar o programa, a gente fez um trabalho, por exemplo, de letramento racial dentro da organização. Nós fizemos formação de quem ia fazer as entrevistas. Então, são coisas que é treinamento, é capacitação, porque as pessoas desconhecem. Muitas coisas, elas são feitas por viés e muitas coisas são feitas por desconhecimento mesmo. E o treinamento também está dentro da área de RH. Então, também é algo que a gente precisa trabalhar. Então, assim, eu acho que nós da área de gestão de pessoas temos aí uma grande oportunidade de mexer nessas estruturas de uma forma muito efetiva. E eu fico muito feliz com isso. Tenho me aproveitado desta minha condição. Espero que meus colegas também façam mesmo. Maravilha. Em relação a essas, como vocês têm lidado com as dificuldades na prática, Patrícia, eu preciso dizer, olhando de fora, eu acho que trazendo uma visão de fora da Magalu sobre o que vocês estão fazendo, eu acrescentaria ao que você falou duas coisas que eu vejo muito forte dentro de vocês e você me corrija se eu falar uma besteira. Mas a primeira é convicção. Vocês se demonstram serem várias interfaces em relação a esse tema muito convictos. Vocês nunca arredam o pé em relação ao posicionamento que vocês criam, mostrando essa solidez, essa convicção em relação ao que vocês estão fazendo. E a segunda é coragem. Eu vejo muita, gerou uma fumaça gigantesca a questão e tirou um pouco do pior de algumas pessoas. A gente percebe que pelo país tem um desemprego alto, tem muita gente em situação de fragilidade, a pessoa às vezes fala algo que nem ela acredita, mas ela se expõe demais, ela é agressiva. então essa reação que muitas vezes acontece pontualmente ou em escala, em alguns casos, ela exige muita coragem da empresa de realmente enfrentar a situação. e de fora da Magalu eu vi muito dessas duas coisas com vocês, muita convicção e muita coragem, sabe, de é isso que a gente decidiu, é isso que a gente vai fazer e vamos enfrentar a situação. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso também, que é a parte mais soft do trabalho de entrega do projeto de diversidade, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que isso é muito gerado pelo propósito, né? Eu acho que quando você está alinhado com o seu propósito, você sabe exatamente o que você quer, onde você quer chegar. O como você quer chegar, você vai construindo, mas onde você quer chegar, você sabe. E, particularmente, nós somos muito movidos a propósito e genuinamente movidos a propósito, né? Propósito hoje é uma coisa que está na moda, todo mundo fala muito de propósito, propósito, mas poucas pessoas vivem o seu propósito. E quando a gente fala que nós somos uma empresa cujo propósito é democratizar acessos, né? Que é levar o acesso de muitos que é privilégio de poucos, a gente reflete, procura refletir isso em todas as nossas ações. A gente reflete isso nas nossas ações com os nossos colaboradores, nas nossas ações com os nossos clientes, nas nossas ações com os nossos fornecedores. Então, a gente procura refletir essa questão desse propósito. Eu acho que é exatamente isso que não gera tanta convicção, né? E é isso que gera um alinhamento muito forte, uma unicidade muito forte e que essa coesão também nos dá muita coragem, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho muita felicidade de participar dessa organização exatamente por isso. No auge da discussão dos treinis, onde a gente, de fato, eu acho que você bem disse, né? A gente terminou mexendo em um assunto completamente voluntário, mas terminou mexendo em um assunto que tirou de algumas pessoas o pior que elas tinham para dar. foi muito triste ter que lidar com algumas questões e eu costumo dizer que eu acho que a minha maior tristeza foi ver quanto a gente ainda é racista, né? Quanto a gente... E era engraçado que as pessoas expressando, se vê assim, maior, quase que de uma forma odiosa, assim, e dizia o país não é racista. E eu dizia, então, o que é isso que eu estou vendo? Mas, mesmo nesses piores momentos, nós sempre estivemos muito convictos, seguros, de que nós não íamos mudar porque a gente acreditava e a gente estava bem embasado. Nós, de fato, estávamos bem embasados. E a convicção também de que aquilo era legítimo e de que muitas coisas tinham feitas para chegar até ali. Eu lembro que, na época, a gente ouviu coisas do tipo ah, está fazendo um programa trainee, por que que não faz primeiro uma formação interna, já que tem uma base de negros tão grande, por que não faz uma formação interna? Eu faço. Eu tenho, inclusive, mais de 80% da minha liderança vem da minha base. Então, assim, nós fazemos isso. Então, são coisas que as pessoas falam como, ah, por que não tira alguns requisitos, como, por exemplo, o inglês, já tínhamos tirado, por que não faz um programa de recrutamento às cegas? Já tínhamos feito. Nosso programa anterior, trainee, a gente fez um programa de recrutamento às cegas. Então, assim, nós já tínhamos feito diversas ações num processo de construção. E, às vezes, as pessoas viam um recorte daquilo e achavam que tanta coisa podia ser feita. É, podia, e nós fizemos. Podíamos estar feito mais? Talvez, mas fizemos bastante. Então, eu acho que é exatamente esse alinhamento com o propósito que nos gera essa convicção tão forte no onde a gente vai, para onde a gente está indo, e esse alinhamento geral, e essa união coletiva, principalmente ainda da organização, que dá essa coragem. antes de lançar o programa do Treino para Negros, e estou falando muito dele, porque, sem dúvida, foi o de maior polêmica, onde a gente gerou o maior polêmica. Mas isso é comum aqui dentro em relação a todos os outros nossos programas. Nós, por exemplo, antes de lançar o programa para fora, nós lançamos o programa para dentro. Então, nós fizemos uma live, até convidamos o Lázaro Ramos, tinha acabado de lançar um livro, falou com a gente, tal, o Fred, a Luísa, falaram, fizeram a apresentação do programa internamente, porque nós precisávamos que os nossos colaboradores estivessem alinhados, porque a gente sabia que íamos receber alguns questionamentos, e era importante que estivesse todo mundo alinhado de para onde a gente estava indo, e também é uma coisa que a gente faz muito aqui. Então, eu acho que, e a gente recebeu tanto apoio, foi uma coisa tão gostosa, então, eu acho que é isso também que dá essa coragem para a gente. muito bacana. Uma das principais dificuldades que as empresas estão tendo na hora de implantar os programas, Patrícia, é a sistematização de métodos e processos que façam com que esses projetos ganhem vida rapidamente, ganhem sustentação rapidamente, o que é bastante comum em um tema novo, onde você precisa, muitas vezes, criar um método e um processo que não tem da porta para fora, ou seja, é necessário sistematizar algo por primeiro, portanto, ter todo o trabalho lógico e analítico para isso. E aí vem minha pergunta, quais os métodos e processos que vocês implantaram aí na Magalu que mais têm ajudado a gerir esses programas? Você falou dos parceiros, quer dizer, trazer pessoas que são especializadas em temáticas específicas para trazer o know-how e encurtar caminhos e trazer respostas rápidas a temas complexos, né? Além desses recursos, saber usar o know-how externo, quais outros métodos e processos que vocês podem dividir aqui para quem quer implantar um programa de diversidade e inclusão que realmente seja bem gerido, bem governado? Acho que assim, eu falei dos parceiros externos, eu acho que até antes dos parceiros externos ouvir muito os grupos internamente. Hoje a gente tem, como sei que muitas organizações têm, de uma forma muito estruturada a questão dos grupos de afinidade. Então, hoje, por exemplo, tudo que a gente quer fazer ou que a gente pretende fazer, a gente troca, ouve muito os grupos de afinidade. Mas quando a gente não tinha ainda de uma forma tão estruturada, nós sempre procuramos ouvir as minorias internamente, procuramos selecionar pessoas que fizessem parte daquela minoria para que contribuíssem com as abordagens dos nossos programas de diversidade. Então, acho que isso é uma coisa muito relevante. Todos os nossos programas, eles são construídos a muitas mãos. Eu acho que saber que você não sabe é uma maravilha. Eu brinco que acho que nesses assuntos nunca exercitei tanto o meu paradoxo socrático do que só sei que nada sei, porque de fato a gente aprende todos os dias. Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte, de você também procurar parcerias internas, internas, externas, como você comentou. como eu também coloquei, eu acho que é ter um nível de patrocínio muito forte, eu acho que tem que ter mensagens muito claras dentro da organização dos porquês. E aí, a gente trabalhar muito fortemente também a comunicação interna. Acho que quando as pessoas entendem, então, comunicação é uma coisa fundamental em qualquer programa de diversidade com inclusão, porque ela tem inicialmente o papel de comunicar, mas na recorrência começa, inclusive, a forma de sensibilização. Como você comunica? De que forma você sensibiliza? Porque eu acho que essas questões elas são importantes. Então, acho que isso é muito importante. E a outra coisa é, de fato, você entender que um programa de diversidade e inclusão bem sucedido tem que se incorporar à cultura da organização. ele não pode ser um corpo estranho. Ele tem que incorporar à cultura da organização, ainda que você precise fazer um redirecionamento lento para um caminho se você não tiver esse ambiente. Mas você precisa fazer. Então, eu acho que reforço de cultura voltados para a diversidade, com uma comunicação intensa de esclarecimento, de elevação de nível de consciência, de sensibilização, um patrocínio forte e boas parcerias internas e externas, eu acho que são essenciais para que qualquer programa de diversidade e inclusão se estabeleça. Fantástico. Fantástico. Agora, entrando nas nossas últimas duas perguntas do programa de hoje, que são muito interessantes e práticas para quem está querendo entender de como aterrissar várias coisas aqui que a Patrícia trouxe no seu dia a dia, é falar sobre boas práticas de recrutamento e seleção. Então, para começar, Patrícia, quais as melhores formas que vocês têm encontrado para recrutar minorias ou maiorias, como é o caso de negros e pardos, mas que acabam não estando, muitas vezes, não olhando as vagas e treinem em função dessa dimensão social que você mencionou. Como vocês têm feito, portanto, esse trabalho de recrutamento e que dicas você traz nisso? Primeiro, eu acho que é ter uma comunicação muito focada, você precisa falar com o público certo. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu percebi quando a gente muitas vezes fazia, não, mas a gente está comunicando, a gente está comunicando e os candidatos não vêm. Às vezes, eu não estava chegando no público que eu tinha que chegar. Então, acho que a primeira coisa é que canais de comunicação você está usando, que grupos você está acessando. Daí a importância de você ter bons parceiros, porque eles vão te ajudar nesse direcionamento, nesse encaminhamento. Porque, de novo, se você quer atingir um determinado público, você precisa se comunicar, é igual em propaganda, marketing, qualquer coisa, você tem que escolher bem o público que você quer focar para fazer essa comunicação. Segundo, é deixar muito claro, deixar evidente, inclusive no processo de comunicação, de que é, de fato, o que é que você quer e que aquela minoria é bem-vinda dentro da organização. eu, por exemplo, comentei, às vezes você pega fotos de programa, o programa trainee, por exemplo, que é muito clássico, você pega, todo mundo é o branco, o homem, branco, é aquela coisa bem padrão. Então, a pessoa não se vê, não se percebe, não se desperta. Então, eu acho que isso é uma coisa muito recorrida, muito relevante. A outra coisa que eu cheguei a comentar também é o preparo das pessoas que vão conduzir esses processos, porque também eu falei um pouco da questão do recrutamento em si, que é quando você vai, divulga, divulga a vaga, aí você atende, atinge o público, você encanta o público, o público se anima e vem no seu processo. Aí vem para uma seleção e a sua primeira entrevista é um caos. Assim, não adianta, o que adiantou todo o meu processo? Eu consegui chegar no público, eu consegui sensibilizar o público e ele não se percebe. Então, você precisa também, como boa prática, preparar os seus entrevistadores, os seus pontos de contato. Então, a gente é muito atento com toda e qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente vai falar de lideranças femininas, a gente procura sempre ter mulheres nessa condução, puxando os programas, fazendo referência. o programa treinir para negros, que também tivesse pessoas negras dentro dessa estrutura, dentro dessa recepção, dentro da recepção desses candidatos, dentro dessas interações, na construção do processo seletivo. Então, assim, eu acho que são práticas muito relevantes, porque, de novo, você precisa chegar no público, sensibilizar o público, mas você precisa estar preparado para receber essas pessoas dentro da organização. e outra coisa que também aí é um pouco do que a gente tem visto, muitas vezes você tem que ser realmente muito direcional, porque quando você coloca, não, eu vou reservar uma parte, eu vou fazer, não, eu vou deixar natural, mas eu vou direcionar internamente, essas coisas às vezes se perdem, né, pelo menos é na nossa experiência. Acho que depois de um certo momento, onde isso virou cultura, onde isso virou lugar comum, ok, mas num primeiro momento, se você não tiver uma ação mais forte para transformar o seu processo de recrutamento e seleção, ele provavelmente vai voltar para o lugar onde ele sempre foi, isso é tendência, é natural, né, você volta sempre para o lugar, é difícil a mudança, então eu acho que ter um direcionamento também mais claro, inclusive assim, às vezes, né, mais forte, eu não estou dizendo que todos os programas precisam ser radicais, mas assim, às vezes mais forte, eles são fundamentais, inclusive no seu processo de comunicação, porque é isso que você vai fazer valer para as pessoas com quem você está falando lá na ponta. Genial, Patrícia, até porque esse tema da diversidade e inclusão é um tema com uma sensação de falso conhecimento, né, as pessoas acham que conhecem, acham que sabem o que tem que fazer, e, na verdade, é uma temática bastante nova se a gente pensar no ponto de vista de entregar resultado no tema, né, então realmente é importante falar o que parece óbvio, mas não é óbvio, é procedimentalizar essas boas práticas na hora de recrutar, na hora de selecionar, na hora de treinar uma pessoa que vai fazer uma dinâmica de grupo para que o dito pelo não dito aconteça, vire uma execução ruim que volte para o ponto inicial e mate toda a estratégia, todo o resultado necessário para a questão sair da teoria para a prática, né, para você realmente entregar a proposta de diversidade e inclusão de fato, né. Patrícia, infelizmente chegamos ao final desse episódio que eu adorei aqui, nossa, foi incrível, eu te falei ali no começo e vou repetir aqui que eu acho que é um dos grandes temas de RH da década e esse case de vocês, então eu fiquei muito feliz em poder te receber aqui, poder ouvir, saber de todos os detalhes por dentro, né, de como que está sendo, porque é um projeto em andamento, né, então eu queria te agradecer demais pela tua disponibilidade, também da assessoria de imprensa da Magalu, que foi super parceira ali na condução no meio campo para a gente ajustar a pauta e etc., e te deixar com a palavra aqui para você fazer um fechamento aqui de todas essas ideias que você trouxe, reflexões que você trouxe. Ah, foi muito bom, Rodrigo, foi um prazer estar aqui, como eu disse, é muito bom falar de assuntos que mexem com a gente, né, e que principalmente, assim, particularmente o assunto de diversidade e inclusão ocupa não só a minha cabeça, mas o meu coração, eu acho que é para lá que a gente deve levar esse assunto, né, menos para a cabeça, mais para o coração, porque quanto mais o coração estiver amaciado, as coisas vão funcionar e vão fluir bem, então, é muito bom, espero ter deixado aí algumas mensagens, ter plantado algumas sementes, ter regado algumas, né, dessas sementes que já estão aí florescendo em algumas organizações, e fico muito feliz que a gente, de alguma forma, como eu disse, tenha, esteja conseguindo ajudar nesse processo, não só aqui no Magalu, mas também de uma forma geral. Desde o início, toda a nossa preocupação sempre foi atender uma necessidade interna, mas, até pela questão do programa Treini, que tomou a dimensão que tomou e depois todos os nossos programas começaram a também tomar uma dimensão maior, eu sei que isso tem servido também de provocações e é muito bom e a gente fica muito feliz com isso. Eu gosto muito de, eu usei muitas vezes, talvez nunca tenha usado tanto uma frase do Aristóteles que diz que você deve tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Então, eu quero terminar dizendo que, para mim, isso que é realmente fazer programa diversidade e inclusão, às vezes as pessoas falam, ah, mas não é justo, é isso e aquilo, eu sempre me lembro de Aristóteles, não é? E dizendo, você deve tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi todo nosso, isso, inclusive, é um princípio constitucional, não é? Que faz todo sentido. Vou querer, vou quebrar o protocolo aqui, Patrícia, antes de eu fazer aqui um encerramento rápido, de falar, eu evito muito ir além do entrevistar, que meu papel aqui é entrevistar, então eu evito entrar muito no mérito das coisas, mas teve uma música que eu ouvi um ano atrás que me sensibilizou muito e me fez entender melhor a temática da diversidade e inclusão, que ela se chama, é de uma banda de jazz, tá? De São Paulo, composta por dois negros, que se chama, é Sweet Jazz, o nome da banda, e a música é Cota, não é esmola, né? E ela tem uma profunda, uma sensibilidade, uma profundidade ímpara para contar um pouco da história do dia a dia de uma pessoa que vem da base da pirâmide, né? De todas as angústias e todos os dilemas e para mim foi uma música que me deu um clique, assim, de entender um pouco melhor o sentimento por trás da coisa, porque às vezes nós como executivos a gente entende o que é certo e errado e faz o certo, mas é importante às vezes entender o sentimento que está por trás, é uma música que me mostrou muito do sentimento por trás desses dilemas, de todo o tema da diversidade e inclusão, então eu queria recomendar aqui, Sweet Jazz, Cota Não É Esmola, fantástica a música. Muito obrigado, Anotadíssima aqui, anotadíssima aqui, eu mesmo já vou aqui colocar, que eu vou correr para ouvir, com certeza. Coloque que vai gostar, muito bonita a música. Patrícia, muito obrigado mais uma vez para vocês que estão acompanhando até aqui e que há um ouvinte ou uma pessoa que escuta o programa a várias edições, não deixa de contar sua história para nós, a gente vai ter uma edição especial de 100 episódios logo em seguida e nosso time de conteúdo está preparando um material bem especial, então se você foi impactado por algum conteúdo que você viu aqui, manda sua história para o conteúdos arroba forseios.com.br que o nosso time vai preparar algo bem bacana para vocês, para a gente comemorar juntos essa, diria, façanha, né, da gente estar em 100 episódios aqui no programa. Então, nos vemos no próximo episódio, um abração para você, Patrícia, e para todos e todas que estão nos acompanhando até aqui, até lá, tchau, tchau. e aí tchau, tchau.